E aí galera que acompanha o canal do Reinaldo Jardineiro, estamos aqui para cortar uns dois bambuzinhos desses aqui ó, a grossurinha dos bichinhos aqui ó, parece um morão, cortar dois aqui, para fazer um artesanato, para plantar orquídea, chora bebê, é isso aí, agora nós vamos preparar os gomos, e vamos que vamos. Se quiser já escolher o outro já para derrubar, para aí depois trabalhar só no chão. E aí pode ser esse aqui ó, que é ele ó, só que na hora que você cortar, você só toma cuidado para ele não te machucar. Olha ele ali ó, aquele dali ó, ele vai cair livre. Faz uma boca nele do lado de cá, faz uma boquinha, mas não é para comer não. Aí tá bom, senão vai prender, se prender ninguém tira filho. Tem que tomar cuidado para não prender, porque se prender ninguém tira. Agora é a hora que você cortar, cuidado hein, trabalhar no meio do bambu, de chinelo. Ó meu Deus do céu, ó meu vaqueiro. Ó meu vaqueiro, olha para cá. É isso aí pessoal, não deixa de se inscrever, e para dar uma força aí para o canal. E vamos que vamos, tá. Estamos aqui fazendo um, vamos fazer um zoazinho aqui para a Orquídea. Um serviço artesanal, vai ficar muito bonito, muito bacana. E vamos que vamos. Falou.